Você tem uma solução para não ficar espremendo os móveis e aproveitar melhor o espaço. Olha só, com prateleira você resolve o seu problema de espaço e aqui você monta o seu escritório. Esse é o kit home office, o pessoal adora esse kit. Olha só que bonito fica, gente. Isso, ele é completo com 2 metros, um padromógio, cerejeira ou maxim, está saindo apenas 3 de 279 reais. Incluindo os gaveteiros e o suporte para teclado, só não inclui puxo, parafuso e puxadores. Lembrando que aqui você mesmo instala ou a gente tem quem sabe comprar da parte. E uma voltinha pela casa da prateleira para você conferir o que eles têm de produtos. E ainda tem a promoção de aniversário, tem descontos diferentes a cada dia, tem os brindes também para o pessoal, certo? Aqui os hacks você conferiu para televisores de até 33 polegadas, kit bar, estante, biblioteca, tem muita ideia, viu gente? Aqui olha quantos modelos de escrivaninhas, as cadeiras também e aqui você vai conferir o sistema de encaixe. Vou mostrar, Sandra, que é resistente, eles instalam ou você mesmo instala, é super prático, não fica nada aparente. E tem muitas ideias ainda para a sua cozinha, para o quarto, olha só, para a copa também, para você colocar o micro-ondas. Tudo em 3 vezes sem juros. Promoção de aniversário na casa da prateleira está arrebentando de vender, gente. E aqui uma outra opção de preço, que é essa estante. Estante super, está indo apenas 3 de 89 reais no Padromógio, no cerejeira ou maxim. E o legal dela é que as prateleiras internas são reguladas. Ah, que bom, então você pode mudar, se você não quiser o som naquele determinado lugar, você pode trocar, né? Muda de posição a prateleira. Ótimo, gente, é casa da prateleira, são vários endereços, de segunda a sábado, das 8h às 19h, todos os domingos e feriados, das 10h às 18h. São 8 lojas, inclusive Campinas, Cidade Jardim, 831, Pacaembum, 331, Rebouças, 2223 e Praça Silvio Romero, número 20, Tatuapé. O telefone 853-9699, liga para saber qual é a mais próxima. Estamos abertos todos os dias. Casa da Prateleira.